E aí galera do AXP Resolve, tudo bom com vocês? Sou eu, Sal Diniz, aqui para resolvermos juntos mais uma questão de biologia. Simbora! Para estudar os cromossomos é preciso observá-los no momento em que se encontram no ponto máximo de sua condensação. A imagem corresponde ao tecido da raiz da cebola, visto ao microscópio e cada número marca uma das diferentes etapas do ciclo celular. Gente, a condensação dos cromossomos, ela inicia-se na prófase, mas o ponto máximo de condensação irá ocorrer na etapa subsequente à prófase, que é a etapa que nós chamamos de uma metáfase. Nessa imagem eu tenho aqui cinco etapas, tá? Vou identificar cada uma delas para vocês. Aqui na 1 eu tenho a célula antes de iniciar a duplicação, eu tenho aqui a célula em intérfase. Na fase 2 eu tenho aqui as células, eu começo a ver zonas mais escuras porque está começando a ocorrer a condensação dos cromossomos. Eu tenho aqui então a prófase, tá? Na fase 3 está todo mundo bem compactadozinho, bem junto no meio da célula. Eu tenho aqui a metáfase. Aqui na fase 4 eu já estou vendo aqui, ó, essas cromátides migrando, se separando. Então eu tenho aqui a famosa anáfase. E por fim, na fase 5 eu já tenho aqui, ó, menção a dois núcleos, já com a grande massa citoplasmática, finalizando aí o processo de telófase, com essa grande massa citoplasmática aí no meio. Tudo bem? Já que ele quer o número que corresponde à melhor etapa para que esse estudo seja possível, ou seja, o momento em que eu encontro esses cromossomos no seu ponto máximo de condensação, ele quer aí o processo em que ocorre a metáfase que nós identificamos aqui, que é a etapa 3. Beleza, queridos? Então com isso nós finalizamos aqui mais um EXP Resolve. Aguardo vocês na próxima. Tchau, tchau!